Salve galera, Douglas, Palete da Reco, mais um vídeo aqui para o canal de Life After, galera, seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal, hoje eu vou mostrar para vocês aí como que funciona o porão, né, o cofre aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês, está aqui, como que faz para você poder estar evoluindo, para você poder estar entendendo melhor um pouquinho como é que é o porão, como que funciona, eu ainda não evoluí ele nenhuma vez, tá, eu esperei aí para poder estar gravando para vocês mostrando certinho como é que funciona, esclarecendo as dúvidas e também se ficar alguma dúvida vai ter a seção de comentários aí para você poder estar deixando a sua dúvida, valendo lembrar também que também na descrição vai ter os grupos do WhatsApp, grupo do Facebook, para você poder estar interagindo aí, eu estou em todos esses grupos aí, beleza, dedução para o Fini também que é o líder aqui da Camp, se entrando lá no grupo ele sempre vai mandar um salve para você também, beleza, então pode, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui não tem muita coisa para a gente mostrar, né, a gente vai fazer evolução dele aqui, tá, nesse painel de controle, onde faz a evolução da casa e tudo mais, aqui que vai funcionar, tá vendo, aqui volte, então a gente vai clicar nessa opção aqui e vai mostrar aqui para a gente como que está, mano, o meu está nível 1, super fraco, horrível, cara, é bom você evoluir isso daqui, eu vou explicar como, né, como que faz para você poder estar evoluindo e tudo mais, para você poder estar deixando ele mais forte, bem legal e mais avantajado, agora vamos colocar aqui, ó, essas aqui são as opções, a defesa, pode ver que está em 23, estrutura 210 e móveis ali, fronitura e 70, beleza, então vamos clicar aqui, ó, pontos de segurança, tudo bem, vou colocar em vault, mais, que é aqui que serve para a gente poder estar evoluindo, beleza, vamos clicar nessa primeira opção aqui E galera, se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, hein, deixe seu likezão também para fortalecer aí, é nóis Ó, então essa daqui, galera, é para a gente estar evoluindo o segundo piso, tá, ó, então aqui é a evolução para a gente poder estar evoluindo aí os pisos superiores, level 2, level 3, tá, pode ver que estou no level 0 ali, mano, então aqui desbloqueia uma nova funcionalidade, tá Vou clicar, deixa eu clicar nessa outra opção aqui de baixo, para eu mostrar para vocês um pouquinho melhor, aqui já é estrutura, beleza, pode ver ali que a gente está com a estrutura, é, no nível 70, limite, né, para falar a verdade, ele está aqui em 70, beleza, e a gente vai evoluir tudinho aqui, vou mostrando para você, pode ver que aqui a gente precisa desse ponto, tá vendo, até, é, é tipo, aqui, ó, tá, aqui, ó, tá, 5 mil, é, é, eu esqueci o nome desses pontinhos aqui, ó, há pontos de segurança, tá vendo, ó, deixa eu clicar aqui, ó, aqui para vocês, vou fazer uma, uma pequena tradução, beleza, aqui eu fiz uma pequena tradução, ó, os pontos acumulados do plano de segurança da federação podem ser usados para aprimorar o vault ou podem ser trocados por suprimentos, já vou explicar também para vocês ali os suprimentos, tá, o armazenamento de suprimentos válido no cofre subterrâneo de sua mansão pode garantir pontos de segurança ao longo do tempo, os pontos ganhos têm uma correlação próxima com o valor de suprimentos válidos e a classificação de segurança do feudo, beleza, aí, há um limite no número de pontos que podem ser ganhos por hora, o máximo é diferente para diferentes classificações, se um feudo não consegue se defender no ataque de aro turbulento de simulação de segurança da cidade, seus pontos de segurança cairão, certifique-se e usá-lo antes que esse limite seja atingido, beleza, então justamente aqui para a gente poder estar fazendo esta, esta pontuação aí, beleza, agora vamos colocar aqui, nessa parte de baixo, essa terceira opção é a defesa do seu cofre, beleza, pode ver que a gente está aqui com a defesa muito baixa mesmo, a gente já vai melhorar isso daqui, eu não sei se eu estou com muito dólar ali, que eu acabei gastando muito dólar, cara, ultimamente ali fazendo a evolução das coisas, tá, e aqui é o Furture, tá, pode ver que a gente tem ali a capacidade, ele vai aumentar para a gente poder estar colocando mais itens ali, ó, a gente tem, que nem eu mostrei lá 70, né, a gente vai conseguir aumentar aqui para 95, conforme a gente, é, conforme o nível, e esse daqui são os itens que eu falei ali que dá para a gente poder estar trocando, tá, muito bom, eu acredito que poderia colocar mais itens aqui, mas pelo que eu já vi, eu já vou utilizar alguns, ó, esse daqui, ó, muito bonito, esse aqui também, tá, ó, para a gente poder estar reformando a casa, e é bem mais barato, então conforme a gente deixar isso aqui no level máximo, a gente já pode estar gastando o restante do dinheiro com essas coisas aqui, tá, isso aqui, ó, gasolina aqui da moto, para a gente poder estar fortalecendo aí na moto, 900, pô, tá, pega, bicho, ó, essa caixa aqui é para a gente poder estar fazendo armadilhas lá no vault, tá, no cofre lá, para a gente poder estar prendendo o inimigo aqui, ó, tipo uma caixa que a gente instala, se caso o inimigo for tentar invadir essa caixa, cai por cima dele, ele não consegue estar se movimentando, eu não sei se ele for forte, né, e tudo mais, se tiver os esquemas dele, beleza, vamos fazer aqui a evolução de cada um primeiro, primeiro, para eu ver mostrar para vocês aqui, ó, colocar em upgrade, beleza, foi para o level 2, e agora já está pedindo 1.000 de gold, cara, olha isso, olha isso, tem horas aí que vai pedir solzinho, acho que é o último nível, beleza, vamos colocar aqui em upgrade, aqui já foi, tranquilo, tá, é bem facinho, ó, é sempre que der, você faça essa evolução aqui, tá, ó, o restante já está pedindo gold, vou melhorar aqui a defesa, vou colocar 2.000, vamos ver se dá para fazer, ó, ó, manor de level 9, então, foi até bom isso aqui, para a gente poder estar evoluindo para o level 3, precisa estar evoluindo a casa aí, tá, ok, vou clicar aqui para ver se é a mesma coisa, é isso mesmo, ó, pediu muitos pontos ali de defesa, a gente conseguiu deixar até o level 2, vamos colocar aqui para, mano, 1.000 de gold, será que eu tenho? Tenho, nossa, vai aumentando muito, mano, nossa, beleza, vamos colocar isso aqui também, eu acho que eu gastei meu ouro tudo, haha, então, conseguimos aqui deixar o seu vault mais protegido, pode ver aqui que aqui aumentou, tá, ó, agora já 120 ali o forniture, estrutura 350 estruturas agora, e a defesa a gente partiu para 43, tá, ok, então, conforme a gente vai fazendo a evolução, então, isso daqui, tá, galera, geralmente vai sendo nas invasões, aqui tem a opção aqui, tá vendo, de alerta, invasões aqui, ó, ó o, a, qual que é o nome aqui, a simulação de invasão, né, se der tudo certo, pode ver que aqui deu sucesso, a gente conseguiu recolher alguns itens ali e tudo mais, beleza, então é isso, aí agora o nosso porão aqui, ele vai ficar mais reforçado, vai ficar mais difícil aí, para o invasor poder estar invadindo, beleza, deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui, ó, beleza, ó, antes, se você poder observar aí nos vídeos anteriores, olha, mano, agora nós temos dois pisos, deixa eu colocar, opa, pode dar, ó lá, agora tem, tem o piso 2, o piso 3, só que não tem nenhum item, só os itens aí, beleza, deixa eu entrar aqui no vault para vocês verem, beleza, caraca, mano, olha como é que ficou isso aí, mano, se vocês verem como que foi o primeiro vídeo para esse daqui, caraca, que bonito, mano, ficou aqui, ó, ó, os nossos armários estão todos aqui em cima, ó, beleza, ó, tentaram quebrar aqui, ó, tentaram quebrar, pode ver que eles tentaram quebrar, mas não conseguiram levar nada não, ó, beleza, caraca, mano, eles tentaram abrir bastante bom mesmo, mano, aí dá para a gente free reparo, pronto, hahaha, muito caramba, eles não conseguiram levar nada, mano, então, ó, conseguimos separar tudo, sempre bom vir aqui também, né, para você ver se tem alguma coisa para reparar, pode ver que eles tentaram invadir, então, mano, é isso, tá, galera, quando vocês fizerem esse procedimento aí, evolua, evolua bem, para, se caso algum invasor tentar roubar as suas coisas aí, você está protegido, tá, ó, e agora a gente tem três andares aqui, mano, que legal, que legal mesmo, me dá para a gente poder estar atribuindo lá as coisas, deixa eu ver, eu ainda não tenho nenhum aqui, mas quando eu tiver eu mostro para vocês como é que funciona aí a armadilha, beleza, então eu vou saindo daqui, um vídeo bem curtinho aqui, mas, porém, importante para você poder estar aprendendo mais sobre aqui o porão, sobre como que ele funciona, galera, comenta aí se vocês sabiam que dava para fazer a evolução dele, né, E valeu lembrar que isso daqui também é muito importante para a evolução da sua camp, tá, você poder estar evoluindo ela e tudo mais, beleza, então é isso, eu espero que você tenha gostado, cara, se você assistiu até aqui e você gostou do conteúdo, não se esqueça, deixe seu likezão aí para fortalecer, tá, se você é novo no canal também se inscreva, pois eu estou com a meta aí, mano, enorme de atingir 100 mil inscritos, tá, é isso mesmo, mano, eu estou com, nesse vídeo aqui eu estou com 8 mil inscritos, eu estou com a meta aí de 100 mil, cara, a gente vai chegar lá, beleza, então brigadão mesmo, mano, fico muito feliz por você estar assistindo aqui, acompanhando, um grande abraço e fui!